O que você pretende fazer com o Alabasta? É, quer que eu diga quais os tipos de humanos que mais desprezo no mundo inteiro? Gente que continua com o pensamento ultrapassado de que todos os cidadãos do país devem ser felizes. Pretende matar meu pai? Como se você fosse conseguir fazer isso? Pare de ficar gritando. Eu não pretendo fazer nada disso. Nem vale a pena matá-lo. Não se preocupe que eu tenho um tipo de humilhação pior do que a morte preparada para o cobra.